Olá amores, tudo bem com vocês? Bonitas e bonitos? Eu me chamo Elane Maia, sou do canal lá de Elane Maia e hoje estou aqui para compartilhar mais uma dica com você que está aí do outro lado. Desde já eu convido vocês, minhas lindas e meus lindos, a vir visitar o nosso canal que é um canal recheado de variedades e de amor e paz. Beijo lindezas! Lindezas, hoje eu fiz um desafio, eu fui para a feira com 20 reais. Sim, 20 reais! O que a gente faz hoje meninas com 20 reais? Eu estava querendo comprar uma carne para cozido, olha só o que a pessoa queria comprar, uma carne para cozido, comprar umas verduras para fazer esse cozido, porque aqui na minha geladeira tem só bife e tem frango e eu não estava querendo comer esse tipo de mistura que está aqui, eu queria mesmo fazer um cozidão. E deu certo, por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu consegui comprar o que eu queria, além do que eu queria. Olha só lindas, eu comprei essa carne de cozida aqui, ó, miolo de acém, aqui tem um quilo, foi 10 reais, comprei minhas lindas, essa tala de abóbora aqui, ó, foi um real, comprei 15 quiabos, ó, um real, um real, comprei 15 machiste, um realzinho. Meninas, aqui na minha cidade, o tomate e a cebola estão, o olho da cara, a cebola está 5,80 o quilo e o tomate hoje no supermercado estava 7,19 reais e eu encontrei essa sacolinha aqui, ó, que eles vendem na feira, vem cebola, vem tomate, veio um pimentão e umas pimentinhas de cheiro, comprei por 3 reais, aqui eu creio que tem 1 quilo. Passei no supermercado para verificar como que estava lá o preço, que é quarta-feira de feirinha aqui no supermercado, mas não estava nada barato, comprei esse extrato de tomate aqui também, que eu já estava sem, comprei, meninas, essa sacolinha aqui, ó, de pimentinha de cheiro, entendeu? Quem é aqui do Nordeste, conhece, que a gente utiliza muito, comprei por 1 real. Comprei, meninas, essas duas sacolinhas aqui, ó, de batata, cada uma 1 real. E o total de tudo aqui, eu levei, foi 20 reais. E sobrou, minhas lindas, ó, 80 centavos. Então, minhas lindas, o que eu tenho que dizer para vocês, que antes de vocês ir comprar algo para a casa de vocês, vocês orem, peça a direção de Deus, peça para o Senhor abençoar o que você deseja comprar. Se for para resolver um problema, peça, Senhor, vai na frente, manda teus anjos para ir providenciando, abrindo porta onde não existe porta, se for para fazer compra de supermercado, Senhor, que o Senhor ilumine minha mente, a minha visão, os meus ouvidos, para que eu cumpre tudo o que eu necessito para a minha família. E assim o Senhor vai fazer. Então, eu agradeço muito a Deus, estou muito feliz, entendeu? E vim compartilhar com vocês. Isso daqui que aconteceu hoje é um testemunho, um testemunho de vida, de milagre e de prosperidade, que o Senhor opera sim, quando a gente tem fé, o Senhor opera onde existe pouco dinheiro. E eu quero deixar essa mensagem para você, que você está aí do outro lado, às vezes está desempregado, está triste, que está com dívida. Entrega tudo na mão do Senhor, ou às vezes mesmo está sem um alimento para colocar na sua mesa. Mas eu não, o Espírito Santo tem algo para dizer para você, que tudo o meu Deus e o teu Deus pode fazer. Ele faz milagre, ele opera. E o Senhor também vai operar na sua vida. Basta você querer e abrir a porta, a porta não. Então, o teu coração, o teu coração, porque nosso Deus, ele não entra no nosso coração, eu disse a porta, porque é assim, ele não é um Deus que invade, ele é um Deus educado, ele pede para entrar no nosso coração e operar na nossa vida. Então, minhas lindas, ó, ainda sobrou 80 centavos, por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu louvo e agradeço o Senhor. Isso é um testemunho que eu tenho para contar para vocês. E espero que vocês dêem aquele joinha, compartilhe com seus familiares e tenha fé, porque tudo Deus pode fazer. É com o lado de Elane Maia, agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Bye! Tchau, tchau.